A funcionária de uma produtora em Taiwan chamou a atenção do mundo todo nesta semana. Ela postou na internet um vídeo em que aparece dançando no escritório toda animada. Até aí tudo bem, né? Até que de repente ela começa a reclamar do emprego e pede demissão. Pois é. E mais de 11 milhões de pessoas já assistiram ao vídeo. Mas casos como este são mais comuns do que se imagina. Veja na reportagem de José Luiz Filho. A legenda explica. 4h30 da manhã e Marina está no trabalho. A partir daí, a roteirista diz ser funcionária de uma ótima empresa produtora de vídeos. Até que os elogios acabam rapidinho. Marina Schifrin lamenta ter se sacrificado pelo emprego e reclama do chefe. Ela finaliza o show pedindo demissão. A resposta da empresa você vai ver ainda nesta reportagem. Mas se a demissão da jovem foi original, a vontade dela é igual a de muita gente. Chegar lá e fazer o maior barraco. Xingar a gerente, xingar funcionário, xingar cliente. Falar que eu não sou pago para isso. Se for uma situação insustentável, você sai para você não matar o chefe. Os motivos mais comuns são o descontentamento com o salário e a falta de reconhecimento. No Brasil, segundo o IPEA, 70% dos trabalhadores entre 15 e 24 anos ficam menos de um ano na mesma empresa. Mas poucos insatisfeitos têm a coragem ou a insensatez de pedir demissão como fez a jovem americana. Especialistas acreditam que seguir o exemplo de Marina não é uma boa opção. O ideal é que a pessoa, o profissional, ele peça, se desligue da empresa de uma forma saudável, de uma forma profissional e isso é bastante possível. Caso contrário, há um comprometimento da própria imagem como profissional e da empresa. Ao assumir a direção deste hotel, Nelson implantou um programa de gentileza entre a equipe. Segundo ele, o nível de estresse dos funcionários diminuiu e a satisfação com o emprego aumentou. A gente acredita que as pessoas se sentem bem aqui dentro e se forem sair vai ser para uma nova oportunidade, uma oportunidade melhor e vai fazer isso com calma e com gentileza. Ah, lembra da americana Marina e o pedido de demissão dançante? Pois é, a produtora deu o troco e tratou de colocar boa parte dos funcionários na dança. Desta vez, não na dança da demissão, mas na dança da contratação, já que Marina deixou a vaga. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá.